Oi, meu nome é Lula Napoli, estou muito feliz com os meus resultados esse ano, fui campeã na categoria sub-14 no Pernambucano, fiquei em segundo lugar na categoria sub-16 e quarto lugar na sub-18, também estou no top 10 regulares do Brasil na categoria de base, na sub-14 também, e no Paraibano, fiquei na terceira colocação também na sub-14. Esse ano eu treinei bastante, estou surfando todos os dias, treinei também com o meu técnico, o Luel, e treinamento físico também com o Fuscelonau Summer Time. Para o próximo ano eu pretendo continuar correndo vários campeonatos, é correr também todas as etapas do brasileiro e algumas do brasileiro profissional, e também conseguir fazer algumas surf trips também. Valeu!